Bom dia! Ai, que delícia, né gente feliz? Fim de semana batendo na porta, mais que o carro de pamonha. E é claro, hum, vamos começar com tudo, como te peguei, ó, animando o seu dia. Maria, segura aí, que eu vou em um minutinho, mas eu já volto. Pera, pera. Ah, pra sexta-feira bombar, né? Daquele jeito, eu selecionei uma pegadinha explosiva. Ixi, Maria, prepara com a isquia, que o negócio vai pegar fogo. Roda! Ai, vamos dar risada, meu povo, que delícia, né, sexta-feira, ai, que bom. Ó, seu chefe aí, se ele te encher o saco, se ele te xingar, só o seguinte, mostra um sorrisão pra ele. Imagina que pelo menos uma pessoa deve estar fazendo o mesmo com esse mané aí. Deve ser a mulher dele. Eita, barbaridade, viu? Olha a sequência de pegadinha, põe pra rodar a produção. Te peguei, tá bombando aí, né, na TV, no Facebook. Pera aí, que eu já continuo. E você, hein? Sabia que pra ter cabelos bonitos, fortes e saudáveis, é preciso alimentar-se bem com a quantidade ideal de proteínas? É difícil, né, gente? Nem sempre isso é possível. Então, eu quero te apresentar o novo Groher Ultra Woman. Ele auxilia nos casos de carência das vitaminas, que são responsáveis pela saúde dos cabelos das mulheres. É fabricado por um dos maiores e mais conceituados laboratórios lá nos Estados Unidos. E sua nova fórmula ajuda a fortificar os fios e auxilia na devolução da nutrição e no brilho dos cabelos. Dá uma olhadinha no vídeo. Chegou o novo Groher Ultra Woman. Um eficaz multivitamínico desenvolvido para dar vida aos seus cabelos. A força da biotina potencializada com mais 12 vitaminas e 5 minerais agem diretamente na raiz de seus cabelos. Fórmula ultra eficaz com tecnologia americana fabricada nos Estados Unidos. Por isso, eu recomendo Groher Ultra Woman, que contém todas as vitaminas e minerais que os seus cabelos precisam. Novo Groher Ultra Woman. Mais que tratamento, saúde para seus cabelos. O Groher Ultra Woman contém 12 vitaminas, 5 minerais, além da biotina e do óleo de semente de uva. Para pedir o seu, é só testar ultrafarma.com.br. Ou então pode ligar para 0 operadora 11 55911466. A Ultra Farma entregue em todo o Brasil. Groher Ultra Woman. Mais saúde e mais beleza nos nossos cabelos. E a turma aí, hein, que adora o Te Peguei, é o seguinte, entra lá no Facebook e pode deixar um recadinho. O endereço está aqui embaixo, dá uma olhada, é isso mesmo. Já tem uma pergunta. O Toninho Pedreira, de Mogi, ele mandou uma piada. Xiii, vamos ver. Bom, Iris, qual é a melhor forma de caçar coelho? Meu filho, eu não caço coelho não. Deixa eu ver, deixa eu ver. Fica atrás da moita e finge que é uma cenoura. Ah, tá achando que eu tenho cara de cenoura ou pastel? Não tenho não, seu pastel. Tchau, vamos de pegadinha. Roda aí. Começou o dia bem, né, que eu Te Peguei. É o seguinte, para ele continuar bem legal, fique ligadinho aí na Rede TV. E não se esqueça que domingão tem o Te Peguei lá na TV com o João Kleber, minha gente. É o seguinte, fique agora com as notícias da nossa central de jornalismo. E daqui a pouco, tem Zen, Zucca do Inari, o melhor para você. Beijo no coração. Volta segunda. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.